O interesse por se tentar perceber se a violência pode ser aprendida pelas crianças através da observação, por exemplo, das pessoas com quem a contactam, dos filmes que assistem, certos programas de televisão e mais recentemente através das redes sociais ou jogos eletrónicos, não é algo novo. Albert Bandura e um grupo de colegas realizaram uma experiência em 1961 para tentar perceber se certos comportamentos sociais como a violência e a agressividade podem ser aprendidos e imitados pelas crianças quando estas observam adultos a realizarem esses comportamentos menos próprios. De acordo com a teoria da aprendizagem social de Bandura, todos nós aprendemos interagindo e também observando as outras pessoas. De acordo com esta teoria, a aprendizagem através da observação de modelos é bastante eficaz. Nós observamos os outros e imitamos os mesmos comportamentos. A experiência BoboDoll pretendeu demonstrar que as crianças também aprendem através dos comportamentos que observam nos outros. A amostra foi constituída por 36 meninas e 36 meninos com idades entre os 3 e os 6 anos. Numa primeira fase, cada criança foi levada individualmente para uma sala com brinquedos, onde permaneceu 10 minutos a brincar. Após esses 10 minutos, 24 crianças assistiram a adultos a terem comportamentos agressivos a nível físico e verbal com um brinquedo específico chamado BoboDoll. Outras 24 crianças contactaram com adultos que não mostraram qualquer tipo de comportamento agressivo. E um último grupo de 24 crianças, o grupo de controle, não foi exposto a nenhum modelo, ou seja, não contactaram com nenhum adulto. Numa segunda fase da experiência, todas as 72 crianças foram levadas individualmente para outra sala com mais brinquedos. Mas desta vez não podiam brincar. O objetivo era criar algum nível de frustração. E finalmente, na última fase da experiência, as crianças foram levadas, também individualmente, para uma terceira sala que continha vários tipos de brinquedos, incluindo a BoboDoll. Puderam brincar durante 20 minutos. De uma maneira geral, os investigadores verificaram que as crianças que tinham observado os modelos agressivos foram mais violentas do que as crianças dos outros dois grupos. Os rapazes foram também mais agressivos do que as raparigas e imitavam mais os comportamentos de agressão física. A grande conclusão desta experiência é que, de facto, as crianças tendem a aprender comportamentos agressivos e violentos através da observação. Ao verem os adultos a manifestarem esses comportamentos, as crianças interpretam-nos como aceitáveis e têm tendência a imitá-los. É claro que esta experiência tem limitações e foram apontadas algumas críticas à metodologia usada. Esta foi uma experiência de laboratório e nem sempre é fácil ou possível generalizar ou mesmo ter a certeza que, numa situação real, os resultados seriam exatamente os mesmos. Obrigado. 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 Obrigado.